Olha, a festa de você ficar quentinho neste inverno, a carpetar a sua casa aqui na Carpeta Express, porque tem também aqui tabacou, o Austin. A galinha tabacou para a ponta entrega, vamos dar um exemplo de preço aqui. O Austin bucle. Esse é um bucle, estamos fazendo ele colocado a R$ 11,90. Olha, R$ 13,50, estamos fazendo R$ 11,90. R$ 11,90 esse final de semana. Pra cá, ó, tem um piso que é o Duraflor. Esse é o lançamento, Daniel? Isso, esse é um piso nacional que está sendo feito aqui agora. Resistente, olha, sapatinho, tudo, ó. Estamos fazendo ele colocado a R$ 39,00. Estava R$ 48,00, estamos fazendo R$ 39,00 promoções. R$ 39,00 promoções aqui pra você. Em três meses sem juros. Isso é bom, gente. Você que não tem tempo, você pode vir até a loja, viu? A gente passa o endereço pra que você venha até a loja. Se você não tem tempo, muito ocupado, eles mandam a Tauner até você, né? Com todo monstruário. Serviço de primeiro mundo, pra que você seja muito bem atendido. Mas se você quiser vir aqui tomar um café e conhecer de pertinho o showroom, eles vão adorar também. Ó, o sistema de rádio também, também sistema pra que você fique mais à vontade. O colocador na sua casa, se tem alguma dúvida, liga direto aqui pro pessoal na loja. A loja pros vendedores, tudo bonitinho, tá? Então pode ficar chegado com a Pet Express, ó, tem know-how. Aqui, ó, tem trevo piso a partir de quanto? A partir de R$ 26,00, colocado também em três vezes, com acessórios da própria fábrica. Isso é bom. E tem as pecianas também pra você que tá procurando. Tem Luxa Flex, estão trabalhando agora com Luxa Flex. Facilitam o pagamento. E eles estão aqui de segunda a sexta, qual horário? Das 8h às 18h. Sábado? 8h às 14h. Endereço de vocês? Ou a bichinha número 44 na Casa Verde. Importante, tudo o carpete que a gente vai tá retirando do cliente, a gente vai tá doando pra uma favela. Isso é bom, né? Então, você já tá contribuindo também. Telefone de vocês? 0800 555 454. Carpete Express, hein?